Se é que isso é agressivo, não, não tem, não tem segredo É atrapa na cara, puxar de cabelo, tapinha na bunda e liguada no grelo É atrapa na cara, puxar de cabelo, tapinha na cara, puxar de cabelo Se é que isso é agressivo, não, não tem, não tem segredo É atrapa na cara, puxar de cabelo, tapinha na bunda e liguada no grelo É atrapa na cara, puxar de cabelo, tapinha na cara, puxar de cabelo É atrapa na cara, puxar de cabelo, tapinha na cara, puxar de cabelo